E tome em forró Aô, paixão Quem sabe que eu tô com você pra ficar bonito Tchê, tchê Oi, fica amor, por favor, não diz amor Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, minha traga Só não é bom quando você diz que vai embora Ou fica amor, por favor, não diz amor Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, minha traga Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo É bom demais ver você comigo, amor em mim Oi, te pegar, te agarrar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Oi, fica amor, por favor, não diz amor Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, minha traga Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo É bom demais ver você comigo, amor em mim É bom demais ver você comigo, amor em mim Oi, te pegar, te agarrar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor Alô, meu vô Se morar de mais sucesso Fica amor Fica amor Fica amor Fica amor Fica amor E aí